Música Lançamento de novo console Xbox confirmado e será em breve, em muito, mas muito breve Informações foram vazadas a respeito do novo Xbox One Informações como quantidade de armazenamento interno Quantidade de jogos que serão dados junto com o console E como que funciona, como que será esse novo Xbox Foram reveladas e você vai saber tudo agora nesse vídeo Muita coisa foi confirmada Então já confirma aí embaixo a sua inscrição no canal Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e tamo junto, vamos lá O site Windows Central teve novas informações e muitos detalhes sobre o novo Xbox Que está planejado, segundo eles, para ser lançado em 7 de maio E em escala global, incluindo o Brasil É isso aí pessoal Eles tiveram acesso a uma caixa, uma caixa do console com várias informações Que eles não puderam tirar foto, mas eles replicaram ela em uma arte digital Que eu estou deixando aí na tela para vocês E as informações da matéria do site são as seguintes Continuando com nossa revelação anterior do console Xbox One S All Digital Agora temos mais algumas informações Bem como a arte da caixa e a data de lançamento provisória Recentemente recebemos fotografias de produtos da próxima caixa do console Xbox Maverick Sem disco, que será chamado de edição Xbox One S All Digital Além de um pouco de contexto adicional sobre como a Microsoft planeja posicionar o dispositivo Inicialmente revelado por Brad Sands em 2Hall.com Maverick é o codinome de um modelo Xbox One S que não tem drive de disco Em vez disso, esse console será totalmente digital Recentemente revelamos que terá uma estreia em meados de abril Provavelmente no Inside Xbox Com uma janela de lançamento no início de maio Documentos adicionais que recebemos indicam que essa data de lançamento pode ser 7 de maio de 2019 Com todos os mercados de Xbox existentes direcionados em um lançamento simultâneo global Isso é muito bom para quem está no Brasil e sabe que a Microsoft está no Brasil O que eles sabem sobre o Xbox One S All Digital? O design do Xbox One S All Digital parece ser praticamente idêntico ao atual Xbox One S Sem a unidade de disco e o botão de rejeição As fotos do produto que recebemos parecem indicar que ele virá com um disco de 1TB E com os códigos digitais de Forza Horizon 3, Sea of Chiefs e Minecraft Nossas informações sugerem que a edição Xbox One S All Digital terá o menor preço de varejo De todos os consoles atuais Destinado a recém-chegados ao ecossistema Embora o preço exato seja desconhecido no momento Parece que a Microsoft está interessada em posicionar a edição All Digital como um membro da família Xbox One Em vez de substituir a versão baseada em discos Blu-ray que atualmente oferece com Xbox One S e Xbox One X Como tal, não parece que a Microsoft está disposta a abandonar completamente os discos Já que se prepara para atingir a próxima geração com os consoles Xbox Scarlett Há muitos rumores, codinome Lockhart e Anaconda Parece que o único console sem disco até agora revelado será esse console Xbox One S All Digital Que será lançado aí, parece que será lançado no dia 7 de maio É isso aí galera E o que vocês acham disso? Vocês gostam de mídias físicas? Ou preferem mídias digitais? Seria legal um console para você sem disco? Eu no caso eu tenho mais de 480 jogos em mídia digital E apenas aí uns 20 jogos em mídia física Eu particularmente, essa é a minha opinião, eu não ligo para caixinha Não ligo mais, já liguei muito Hoje eu mudei a minha ideia sobre isso Eu prefiro mesmo os jogos digitais E você? Deixa aí seu comentário Digital? Caixinha? O que você prefere? Gostaria de ter um Xbox One sem disco pagando mais de barato? Se você curtiu o vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Já adiciono só Xbox Falou, tchau pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri